Oi amigos, hoje quero apresentar para vocês a Kiara mais o Bruce, mostrar como esses cachorros entendem e compreendem quem é que manda verdadeiramente tem muita gente que quer ter um cachorro fila, mas muitos não estão preparados porque um fila é um cachorro muito dominante, e por ele ser um cachorro dominante, sempre ele vai estar testando o seu dono, então é importante que o cachorro entenda que com o comando é o dono, elas estão lá na frente olha aí como é importante eles entenderem isso, eu vou chamar daqui e eles vêm embora e obedecem quando eu dou a ordem, quer ver? Bruce Kiara, entra! Bora! Olha aí, a importância então, para vocês entenderem que eles entenderam que quem comanda sou eu então apenas uma ordem em mim eles voltaram e obedeceram, por quê? porque é importante eles entenderem isso, então é bom você fazer porque o cachorro vem entender que você que comanda, que você é o líder na matia sempre tem um líder, então ele tem que entender isso, está aqui ó, Kiara e o Bruce esse Bruce ele é fila com o labrador e a Kiara é fila pura, fila brasileira pura, parece com o guru, né? mas está esse, são uns casais de cachorros muito obedientes, né? apenas uma palavra minha, eles obedeceram, então isso é importante, você que quer ter um fila brasileira, você que quer ter um cachorro dominante você tem que fazer ele entender que você que comanda, que você é o líder para que eles possam obedecer sempre o teu chamado se você gostou desse vídeo aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá bom? nos ajude, para que esse canal ele possa crescer, uma boa tarde a todos, que Deus abençoe que eu tento deixar o seu like, se inscreva no君 Inscrever.